Essa galerinha está ansiosa para ver de perto os livros favoritos. O Lucas não é até claro. É mesmo? E como é que é a história? A história é que tem um montão de super-heróis. Também tem umas feitinhas redondas que dá para jogar e aparece, elas viram. E você gosta de super-herói, né? Qual que é o seu favorito? O Superman. Superman? Você sabe fazer a pose dele? Sim. Como é que ele faz? Olha! O Heitor só tem cinco aninhos, ainda não sabe ler, mas já é fascinado pelo mundo dos livros. Por enquanto, ele só vê as figuras, mas já é o bastante para viajar pelas histórias. Eu gosto de ler, ver, tem umas coisas diferentes que eu nunca vi. E é legal ler, que aí você se diverte, sabe o que está escrito. Esta é a 18ª edição da Feira do Livro que acontece no ginásio Chevrani Resende, o panelão em Pompeia. Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão encontrar mais de mil títulos variados para crianças e adultos. A expectativa é que mais de 3 mil pessoas passem por aqui. Kevin, e você? Você gosta de ler? Amo. É mesmo? Desde quando você lê? Primeiro ano. Primeiro ano. Então já faz um ano que você lê livros, né? Uhum. Quantos livros você já leu? Um monte. Nem dá para contar. Já perdeu as contas? Uhum. Eu imagino que ele... Que ele... Que ele se torna realidade. É mesmo? Você imagina que você está aqui dentro, ó, dessa história? Sim. Você gosta de ler livro em casa também ou só na escola? Eu leio em casa e na escola. Você lê só na sala de aula ou também lê em casa? Lê bastante em casa, porque é minha mãe que faz. É minha mãe que faz eu ler e eu também leio bastante em casa. O evento é promovido pela Secretaria da Educação do município e um dos principais objetivos é fazer a criançada tomar gosto pela leitura. A feira, ela é um atrativo para a família e também para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da criança. No mundo digital que a gente vive hoje, onde as crianças ficam mais tempo mexendo em computadores, né? Também em iPad e tudo mais, né? Então nós trouxemos para Pompeia um grande número de exemplares, para as crianças terem esse contato concreto com a literatura. A Jamara aprendeu a ler faz pouco tempo. Ela está na segunda série e sempre leva um livro da biblioteca para casa. Ela gosta tanto dos livros que fez questão de ler um pedacinho de uma das histórias favoritas. Ela desistiu de usar sua magia para ajudar as amigas. A leitura vem ajudando a Jamara a desenvolver cada vez mais o sistema de escrita alfabética, porque ela está compreendendo o que ela lê, né? Ela está conseguindo compreender aquilo que ela lê. Ela não só aprende as letras, mas o que a leitura tem trazido para ela. Nós temos feito um trabalho ao longo do tempo com diversos, no currículo, com diversos tipos de textos. Então nós trabalhamos receita, agora nós estamos trabalhando contos. As crianças ainda podem participar de oficinas de contação de histórias. E olha que a professora consegue mesmo prender a atenção. Os olhinhos nem piscam. Aí o coelho, que era bobinho, mas em tanto, viu que a mãe da menina devia estar falando mesmo a verdade. Os estudantes ainda levam para a casa de brinde livrinhos de histórias em quadrinhos. O Emanuel ficou encantado pelos livros. Vai ver que é por isso que ele ganhou um livro de mágica. Quem sabe na companhia dessas páginas ele não aprenda a fazer um feitiço para ensinar todo mundo a gostar da leitura. Tem que ter alguns materiais para fazer. Aí vai pegando algumas coisas para fazer assim. Em casa você vai inventar, vai usar a imaginação, né? É, sim.